E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Ryu e também o Seth. Confira o vídeo até o final, se inscreva e comentem. Deixe seu like e também contribua no Pix da Game Dolph. E é isso aí, então bora pro vídeo. Bora pra luta! Ryu no baralho, taca aí o seu Raduki pra você ver. Tô bem preparado. Ah! O quê? Sua vida! Já era! Espera ele. Olha! Me agarrou. Como ousa te fazer duas vezes? Meu, esse Ryu tá de brincadeira. Você vai ver! Pra cima! Ah, V-Shift! Ah! Como assim? Esse Raduki traiçoeiro? Acertando pelas costas? E lá! E pra cima com muito cuidado. Ah, meus golpes não estão dando muito certo. Ai, Ryu. Querendo me deixar tonto? Espera lá. Fora! Dá seu Raduki aí pra você ver. Toma o meu poder! Oriah! E ainda não morreu. Ah! Da pequenininho tinha acertado nada. Eu só tinha morrido. O V-T. Eu só esperando ele dar esse Raduki dele. Que iria querer me agarrar de novo. Não teve jeito. Só pensa em agarrar. Fugir e agarrar. Toma! Pilão na cara. Ai! Que raiva! Você vai ver! Para de ficar roubando! Só no Raduki. Tá. Toma lá. Ó! Vai! Fica dando show, Raduki. Ah, gente. Morreu com agarrão. Não valeu! Ai, ai, ai. Agora você vai ver. Toma! Beçada. E pra cima, gente. Não. E ainda dá o V-Shift pra me atrapalhar. Pé do baralho. Toma aqui, ó. V-Shift. Vai, farofeiro. Tem que tomar ainda cuidado com a farofa. Com tudo. Toma, agarrão doce. Vai, foge aí com isso. Ah, para com isso. Fica aí nesse canto. Não tá fácil. Eu vou ter que ir pra cima aqui. Com muito cuidado. Não deixar ele fugir, não. Ah. Para! Gente, eu vou ter que continuar. Ah, ele saiu do meu pilão. Duas horas. Olha. Meu sangue. Vai, erra aí. Toma. Vai. Yes! Agora eu... Agora você vai ver. Puxa vida. Toma, pilão! Você tá muito esperto. Tá dando até capoeira. Toma, pilão! Só o cara no pilão, no pilão. Me aproximou. Toma! Calma, Maria do Bairro. Tinha que se desesperar. Meu, só falta mais uma porrada na sua cara. Um pilão. Você vai ver. Chegando. Ah, errei. Oh, não! Não posso vacilar não, gente. Ah, vai pra lá? Acertou, miserável. Eu não acredito. Calma, gente. Pra não perder. Eita! Puxa vida. Puxa vida. Me deixa! Ai, gente. Ah, que coisa! Toma, pilão! Não foge, não, com esse V-Shift. E pra eu ganhar aqui, gente. Tem que ir pra cima. Com muito cuidado. Toma. Cuidado. Ah, foi dar ele o combo e já era a minha vida. Valeu a pena, eu tentei até o fim. É, hoje... Ó, quem vê o Seth. Já dando a bicicleta dele, as mãos usadas. Positivo em tudo. Muita calma, hoje, viu? Ah! Poxa, é o aéreo dele, mas... Ainda dá pra ele dar o aéreo e ainda ficar fazendo o combo. Tá complicado aqui. Meu, ainda dá pilão em mim, é o que dou. Calma lá. O quê? Tirou meu golpe? Toma! Round 2. Point! Ah... Foi que eu já joguei com ele já algumas vezes. Ó, um amigo, nosso amigo inscrito aqui do canal. Ele joga muito bem com o Seth. Eu tô apanhando aqui, feio. Não vai ficar assim, não, tá? Você já veio preparado, né? Toma! Pilão! Eu tenho que tomar cuidado. Joga muito. Tá... Olha, duas horas o combo. Até essa bola tá me atrapalhar. Vou ficar tonta desse jeito. Chega! Tá, amigo. Ah! Ó, de novo? Os caras tão jogando muito, gente. Acho que eu não quero mais subir de liga, não. Tá difícil. Tá difícil. Para com isso! Ó, V-Shift que atrapalha a minha vida. Quem joga com o Zang F? O que vocês acham desse V-Shift? Vocês acham que melhorou? Porque pra mim não melhorou foi nada. Olha! Sou um cara positivo. Agora é minha vez, né? Não cansou não de bater? Agora vai ser... Eita que não para! Agora você vai ver, cara. E joga tudo! Agora você vai morrer. Gente, muita calma. Ah, não! Toma! Ufa! Quase que eu perdi. Tô aqui. Meu, muita atenção, filho. Chega de dar essa bicicleta. Eita! Como pode? Olha! Toma, garrodonte! Nem pra ir mais sangue. Um sacrifício pra chegar perto. Que coisa! Vou ficar aqui na defesa. Ih, não dá nem pra eu nem ficar defendendo. Para! Ah, tô morrendo. Chega, amigo! Ah! Ante aéreo, mano. Vem, querendo me agarrar. Eu que agarro. Fica pra lá! Você vai ver. Tá! Puxa vida, eu fui chegar devagarzinho. Tomei foi especial na cara. Para lá, que agora você vai ver. Olha! Vem, querer ganhar de especial nada, né? Também. Precisa ir pra cima. Tá difícil, mas... Custou tentar. Continuar aqui, ó. Com muito cuidado. Ah, por que você não fica pra lá, cara? Deixa eu jogar. Chega! Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. E é isso aí, pessoal. Fazer o quê? Tem hora que a gente ganha. Tem hora que a gente perde. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E é isso aí. Tchau! Num pix aí! Tchau! 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 Obrigado.